A gente precisa estar sempre falando de assuntos que são interessantes e ao mesmo tempo falar dos artistas, que são talentos que merecem o nosso respeito. E hoje a nossa artista de dança, Amanda Oliveira, está em cartaz com o espetáculo solo, a Boia. E quem quiser vê-la dançar, vai ter que participar, vai ter que ir ver esse espetáculo solo, a Boia. E que eu acredito que não é nem um pouco fácil. Pra você que está acompanhando o nosso programa agora, primeiro quero desejar um bom dia pra você, seja bem-vinda. Bom dia, Manuza. Seja bem-vinda, é um prazer. Agora vou te dizer, o que tu faz não é fácil, hein? Olha, na verdade, gente, eu quero falar pra você que está assistindo o nosso programa hoje, que o espetáculo surge em torno do enredo da narrativa do Bumba Meu Boi. E ela passou por cinco cidades do Piauí e agora vai se apresentar em Timon. Eu queria que você me falasse um pouco desse seu espetáculo e contasse um pouco da sua história dentro da dança, principalmente dessa dança solo, que não deve ser nem um pouco fácil. Então, na verdade, o nome do espetáculo é a Boia. A Boia. É, porque a gente sabe que o feminino de boi é um nome pejorativo que muitas vezes, quando querem nos ofender, assim nos chamam. Que é vaca. Vaca, verdade. E aí você colocou... Eu coloquei a Boia já como uma forma de questionar, né? Quando essas pessoas tentam nos ofender com esse adjetivo. E o solo... E de uma certa forma ficou interessante. Sim, exatamente. Ficou interessante, não ficou de uma forma realmente negativa. Isso. E aí, esse solo, a Boia, ele fala da força da mulher, da resiliência que a gente tem que ter, né? Da teimosia que a gente tem que ter para passar por algumas adversidades da vida, na maternidade, nos relacionamentos. Ele fala que a gente tem que, às vezes, ser desobediente, às vezes a gente tem que ser mais grossa, a gente tem que se colocar mais. E esse trabalho, em alguns momentos, ele causa um certo medo. Porque a sociedade é acostumada a ver a mulher num lugar onde eles colocam a gente numa caixa, que a gente tem que se encaixar naquele padrão. E quando a gente retoma para essa personalidade mais colocada, mais segura, encarando o público, muitas vezes fazendo careta, muitas vezes metendo medo. E isso, para o público, causa uma estranheza, né? Eu percebi isso nas apresentações. Na verdade, esse espetáculo, ele foi estreado em maio, através da Lei Paulo Gustavo de Timon. E depois a gente dançou com ele pelo Festival Internacional de Dança Junta, que foi onde ele passou por essas cinco cidades do Piauí. E você é uma terezinense, né? Que hoje mora em Timon? É, é como a gente sabe... Vamos ver essa mistura. Isso. Na época que eu nasci, há 32 anos atrás, não tinha maternidade em Timon. Então, o que que acontecia com as mães timonenses? Ou elas iam para Caxias ou São Luís, ou elas vinham a Terezinha. Como eu morava, minha mãe morava sempre em Timon, morou sempre em Timon, o lugar mais próximo e mais acessível era a Terezinha. Então, eu nasci em Terezinha, mas só nasci. Só nasceu. E voltou para Timon. Isso. Mas eu estudei e me formei tudo aqui em Terezinha, até porque agora que Timon está começando a acender para essa coisa, né? E você dança desde os seus nove anos? Me conta um pouco dessa história. Desde os nove anos, sim. Eu danço desde os nove anos. Me formei na Escola Estadual de Dança Línea Argento. E depois participei do Balé da Cidade de Terezinha. E depois eu resolvi abrir meu próprio estúdio, caminhar com as minhas próprias pernas. Foi onde eu comecei a montar meus próprios espetáculos. Esse já é o segundo espetáculo solo. E é isso. Muito interessante. Mas a gente percebe que com o passar dos anos, geralmente vocês, artistas da dança, acabam se dedicando muito a essa dança solo. A dança contemporânea, ela existe. Mas quando vocês começam a fazer um trabalho que vão amadurecendo, vocês vão gostando mais de fazer esse trabalho solo. O que isso tudo representa para você? Na verdade, a dança contemporânea, ela traz muitos questionamentos sociais. E que nem todo mundo entende, né? Isso. É um pouco mais difícil para o entendimento de algumas pessoas. Porque trata de temas bem complexos, né? Que às vezes as pessoas não estão preparadas para dialogar sobre. E principalmente não estão preparadas para ver uma cena sobre esses temas mais específicos. Então... Interpretam de forma negativa, muitas vezes. Quase sempre, né? Muitas vezes. Então a gente que trabalha com dança contemporânea, a gente faz um trabalho realmente de formiguinha. De tentar ir entrando pelas brechas e fazer as pessoas entenderem do que realmente a gente está falando. A questão da gente começar a dançar solos. É que a dança contemporânea, ela traz muito do que a gente acredita no individual. Então, as coisas que eu tenho montado agora, elas têm a ver com o que eu vivo. Com coisas que eu já passei. Violências que eu já vivi. Violências que minha mãe viveu e que eu ouvi ela falar. E que de uma certa forma a gente estava agora há pouco conversando com o geriatra e falando sobre subconsciente, né? Coisas que ficam muitas vezes armazenadas e que você não coloca para fora. Ou porque você tem medo de ser desrespeitado pela sociedade, ou a própria sociedade não entender o que você vivenciou. Algo que muitas vezes você guarda para si, muitas vezes por timidez, vergonha. O que as pessoas vão achar, como as pessoas vão te interpretar. E tem muita gente vivendo desse subconsciente, desses traumas, dessas situações que ficam guardadas dentro de si. E que com o passar do tempo elas vão acabar sendo reveladas de alguma forma. E aí, quando você fala da dança contemporânea e da própria dança, de mostrar esse trabalho solo. De você poder mostrar o que muitas vezes está dentro de você. Isso não deixa de ser uma terapia, né? Não deixa. Isso realmente tem me mexido todos os líquidos dentro de mim cada vez que eu danço. Cada vez que eu... Vai colocando para fora, né? Isso. E muita gente se enxerga nas suas danças? Muita gente. Muita gente se enxerga. Inclusive na circulação que eu fiz em Timon, assim que o projeto foi estreado. A gente fez sempre no fim das apresentações uma roda de bate-papo, um bate-papo, né? Com as pessoas que assistiam sobre a questão da violência doméstica. E eu fiquei impactada com o número de mulheres que não sabiam o que viviam antes. Ainda não conseguem identificar dentro do próprio relacionamento. Com medo até de identificar e falar, né? Medo. Só que eu acho, Vanusa, que hoje as mulheres já estão fazendo uma retomada de si. Mais corajosa. Hoje a gente está... Antes a gente passava por situações muito específicas com homens ou até com outras mulheres que a gente demorava para entender. Ficava o download dizendo, gente, ele tocou em mim assim? Ele falou comigo assim? Ou, gente, ela perguntou isso para mim? E a gente não conseguia rebater na hora. Hoje em dia as mulheres já estão tendo uma reação mais rápida sobre isso. Então, por isso que às vezes hoje as mulheres que falam muito das pautas feministas, elas não são bem vistas. Porque às vezes a gente está só reagindo a algo, só que isso não é visto como uma reação. É visto como, ah, que bruta, que mal educada, nossa, como ela é rude. E não, você está só respondendo à altura. Então, esse trabalho, ele também fala bastante disso. Vamos mostrar para quem está em casa, vendo as suas imagens que você trouxe, e fala um pouco desse espetáculo. Sim. Esse espetáculo, ele traz questões que falam sobre o levantar, o sempre levantar da mulher toda vez que ela cai. Porque a gente sabe que se a gente não se segurar, não vai ter ninguém por nós. Os homens, eles já são muito independentes. E é incrível quando a gente encontra homens que são companheiros nossos. É, porque a gente não pode também discriminar, mesmo eu sendo mulher, a gente tem que entender que existem grandes homens e grandes mulheres. Assim como também existem mulheres que não são tão grandes assim e homens que também não são. Porque senão a gente acaba achando que todo homem tem problema. Todo homem é difícil do entendimento. Eu sou uma mulher que eu gosto muito de ver os dois lados. Porque a gente sabe que o mundo também está ficando muito numa situação, sabe, Amanda, às vezes, que os próprios homens não têm mais coragem, homens decentes, de chegarem mulheres decentes. Até pra conversar, pra dialogar, ou até mesmo pra mostrar um sentimento. Eu vi isso essa semana e a gente tem que ter esse olhar muito sábio, inteligente, trabalhar esse lado também espiritual dentro da gente. Porque às vezes são situações, como você disse, que são traumas e que a gente não pode levar pra todos os homens, né? Tem grandes homens aí e eu acredito muito nisso. Assim como tem grandes mulheres, assim como tem Amanda, que é uma grande mulher, e que vem mostrando esse trabalho. E aí, nessa imagem, eu achei interessante, porque a gente olha e pensa que é um boi mesmo, né? Sim, na verdade, esse trabalho, ele vem do enredo do Bumba Meu Boi, né? Ele traz essa referência. Quando a negra Catirina, que era uma negra escravizada, ela desestabiliza a relação de poder do patrão. Quando ela deseja comer a língua do boi preferido do patrão. E quando o pai Francisco mata esse boi e acontece todo aquele reboliço na fazenda, né? Ela faz com que as outras negras escravizadas entendam que elas podem sim também ser protagonistas em algum momento e mudar a rota. Então, a gente traz essa referência, tem passos básicos de Bumba Meu Boi, tem a questão do parir, tem a questão do cair e levantar todas as vezes, tem a questão do encarar, de se posicionar e dar aquela encarada, meter medo nas pessoas, fazer careta. Então, esse trabalho também traz isso. Além de também trazer a beleza de ser feminina, a beleza também de ser, às vezes, de você só querer existir, ser feliz consigo. E esse trabalho termina assim, de uma forma bem bonita, bem forte também. O espetáculo tem quanto tempo de duração? Esse espetáculo, ele tá com 35 minutos de duração. Muito bom. Foram cinco cidades, né? Agora você tá indo pra Timon. Isso. Quando é que você vai apresentar lá? Eu vou me apresentar lá agora no sábado, dia 21, às 7 horas da noite, no Teatro Municipal de Timon, socorro Claudinho. É um teatro que foi inaugurado agora, é o primeiro... Com sinal, já soube que tá lindíssimo. Tá lindíssimo. Tem toda a estrutura que um artista precisa pra se apresentar, pra fazer uma oficina. Digno de uma grande capital, né? Sim. Muito bom. Cidade de Timon tem feito um trabalho belíssimo e a gente fica encantada. E tá todo mundo comentando, todo mundo falando desse teatro. Eu quero até ver esse teatro maravilhoso. Sim, esse teatro tá com uma média estrutura. Ele já pode receber qualquer espetáculo. Eu acredito. E eu acho que é importante nós, timonenses, que muitas vezes só moramos em Timon, mas estudamos e trabalhamos e entregamos nossa força de trabalho toda pra Terezina, fazer também um movimento regresso. Já tem tanta gente, né? Valorizando o Timon. Tanta gente morando em Timon e trabalhando aqui. Isso. Pessoas que eram de Terezina. Timon realmente tem se desenvolvido. Bom, eu tô muito feliz de conversar com você aqui. E as pessoas que quiserem mais informações, que quiserem conhecer o espetáculo, tem seu Instagram, né? Tem. O meu Instagram é amandooliveira.p... Não. Amandooliveira.pimá. E eu acho que também a gente pode entrar em contato com a nossa produtora, Ellen Mesquita, que é também Ellen Mesquita, o Instagram dela. E é isso. A gente vai se falando. Muito obrigada. Olha, conversamos aqui com essa mulher maravilhosa, né? Que é pós-graduada em estudos contemporâneos, em dança pela Universidade Federal da Bahia, graduada em Educação Física pela UESP, curso técnico em balé clássico pela Escola Estadual de Dança, Leny Argento. Essa grande profissional no mundo da dança, né? Mostrando a dança contemporânea, o lado solo e contando essa força da mulher. Obrigada, tá? Eu que agradeço pelo espaço. Hoje eu me arraial.